Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não Pronta aqui no meu barraco pra gente fazer a culpa Tô sentando gostoso com oila, bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com oila, manhoso pedindo pra mim da tua pata, tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo, a sua boca é chamada e safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa ou narraba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo, a sua boca é chamada e safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa ou narraba Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não Roda aqui no meu barraco pra gente fazer a culpa Tô sentando gostoso com oila, bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com oila, manhoso pedindo pra mim da tua pata, tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo, a sua boca é chamada e safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa ou narraba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo, a sua boca é chamada e safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa ou narraba No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é meio que a sua boca é chamada Transcrição e Legendas Pedro Negri